Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Baggetto, passando aqui para a nossa resenha sobre futebol. Quero falar com um pouco mais de calma sobre a letra direta, em letras garrafais, letra entre aspas, né? A direta, não foi nem indireta que o Renato deu na entrevista coletiva para o Jampierre. Eu quero debater isso aqui com vocês, para a gente poder falar com um pouco mais de calma. Como foi o Jampierre no jogo ontem? Primeiro. Segundo, será que o Renato, com essa chamada direta que ele deu na entrevista coletiva, o puxão de orelho público que ele deu no Jampierre, pode estar o Renato pensando em voltar com os três volantes para o Grenal da quarta-feira? Porque o Maicon começou jogando, depois ele botou o Lucas Silva, o Matheus Henrique é um jogador que ele usa em várias posições. Será que o Renato está pensando em dar uma tirada do time do Jampierre? É isso que eu quero debater com vocês e quero a opinião de vocês aí. Antes disso, dá o like aí, dá o joinha, para a gente fortalecer a resenha aqui do canal. Vamos fazer quase uma pirâmide. Pô, indica o canal para os seus amigos, traz mais amigos para cá. Te inscreveu já no canal? Então te inscreve. Se não te inscreveu, te inscreve e traz mais algum amigo. Espalha aí nos grupos do WhatsApp, pô, traz rapaziada aqui para a resenha do Bagé e mais. Aciona o sininho aí para receber as notificações dos vídeos. Vamos lá então. Todos vocês sabem, eu sou muito fã, gosto muito do futebol, sou um admirador do futebol do Jampierre. Jampierre, desde que conheci o Jampierre, quando ele ainda tinha 12, 13 anos na base do Grêmio. Pois bem, o Jampierre, ele dá uma estrutura diferente para o time do Grêmio, porque ele é um pensador, ele é o criativo, ele é o cara do drible, o cara da finalização. Mas eu não estou gostando do Jampierre nos últimos jogos. Eu penso que o Jampierre, por tudo que ele representa, por tudo que ele tem realmente capacidade de fazer, ele tem que chamar um pouco mais a responsabilidade para ele. A gente pode lembrar que no Grenal foi gol do Jampierre, cobrança da falta e tal. Eu não discordo disso, para mim o Jampierre é um jogador excepcional e defendo a titularidade do Jampierre. Mas ontem o Renato chamou algumas situações que me despertaram atenção. Primeiro, no jogo, o Jampierre, quando ele comete o pênalti ali por 33, 34 do segundo tempo, que resulta no gol do Novo Hamburgo, no gol do 3x3, ali o Jampierre e o Renato chamam atenção de falta de concentração, porque o Jampierre está vindo na direção do lance, olhando para cima para a bola, e o adversário para na frente dele, porque o adversário também está esperando a bola. E o Jampierre meio que se assusta, ele realmente comete o pênalti, mas ele esbarra no adversário. E aí o Renato, logo depois, tira o Jampierre e fica muito claro que ele não está contente na maneira que o Jampierre acabou cometendo o pênalti. Não dá para colocar todo o problema do jogo nas costas do Jampierre. E isso eu sou contrário. Não, o Renato teve alguns equívocos também. O Renato tirou batedores de pênalti, tem uma hora que ele tirou o Maicon, depois ele tira o Jampierre, o Grêmio já não tinha mais passador, ele empilhou atacantes. Tem muita gente defendendo que, ah, mas viu só, ele empilhou atacante e o gol foi de um atacante. Sim, mas o gol só aconteceu porque os dois zagueiros do Novo Hamburgo foram tentar disputar o mesmo lance, os dois bateram cabeça, a bola sobrou para o Luciano. Mas enfim, o Luciano é um capítulo à parte e depois a gente fala disso. Eu quero destacar com vocês essa parte do Jampierre. Vocês consideram, primeiro, que o Jampierre seja merecedor da maneira do puxão de orelhas públicos que o Renato fez ontem na coletiva? E mais, vocês concordam que daqui a pouco o Jampierre pode estar perdendo espaço no time do Grêmio? Porque o Lucas Silva, toda vez que entra, ele melhora o sistema de meio campo do Grêmio. E por que ele melhora o sistema de meio campo do Grêmio? Porque ele é marcador, porque ele tem chute a longa distância, ele pode ser uma opção para a bola parada quando for uma cobrança de falta mais distante, mas principalmente, toda vez que o Lucas Silva entra, ele libera o Matheus Henrique. E ao liberar o Matheus Henrique, o Matheus Henrique também libera o Jampierre. Só que o Matheus Henrique tem entrado muito mais no jogo, porque o Matheus Henrique é o ritmista do time, ele serve tanto para marcar quanto para sair jogando. E embora ontem ele tenha errado, por exemplo, no segundo gol, no gol do primeiro empate do Novo Hamburgo, ainda no primeiro tempo, no 2x2. Mas vocês concordam que seja justo nesse momento esse puxão de orelhas públicos ao Jampierre? Porque o Jampierre, segundo o Renato, o jogador tem que ter o tempo inteiro concentração, eu concordo com ele, mas não dá para a gente considerar daqui a pouco que os grandes erros do jogo tenham passado pelo Jampierre. O Jampierre ainda é uma joia do Grêmio, e o Grêmio não pode abrir mão nessa joia. Até porque o Renato gosta de jogar, eu sempre digo que o Renato é meio conservador, ele gosta de jogar com 5, um primeiro volante de ofício, ele gosta de jogar com 10, um meia de ofício, e ele gosta de jogar com 9, um centroavante de ofício. E esse 10 hoje, se não for o Jampierre, a outra opção que o Renato já tentou foi o Patrick, mas o Renato gosta mais do Patrick aberto pela direita, ou a outra opção é o Thiago Neves. Mas o Jampierre joga mais do que, olha, grandes... Se a gente pegar os últimos camisas 10 do Grêmio, dá para esperar muito mais do Jampierre. Eu fiquei com a puga atrás da orelha, sabe? Que essa letra pública que o Renato deu no Jampierre sirva mais, quem sabe, para o Renato justificar a volta de 3 volantes para o Granal da quarta-feira, do que propriamente para dar uma sacudida no Jampierre. Porque o Jampierre sabe a responsabilidade que ele tem em sendo o titular do meio campo do Grêmio. É claro que o Jampierre não jogou bem ontem, mas vários outros jogadores não jogaram bem. Por que essa cobrança diretamente no Jampierre? O Vanderlei, por exemplo, será que ele não falhou na primeira cobrança de falta lá no gol do Zemário? Não sei, sabe? Tem algumas coisas que eu só penso assim. O Jampierre realmente não jogou nada, concordo com o Renato, mas puxar as orelhas publicamente só do Jampierre, será que não foi um certo exagero? Mas eu quero saber a tua opinião sobre isso. Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. E aí, a letra do Renato publicamente no Jampierre, ela foi justa? Ela foi exagerada? E será que o Jampierre está correndo risco de daqui a pouco começar o Granal no banco de reservas? Eu começo a desconfiar disso, mas eu quero saber a tua opinião. Abraço todo mundo, inscreve no canal aí. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho